Nessa arte aqui o tempo parece que voou pra mim, mas por que que isso aconteceu? Ah, porque foi divertido? Eu acho essa uma explicação insuficiente. Vamos descobrir juntos depois da vinheta! Rush Rush Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. Meu nome é Guilherme Freitas e hoje você confere o processo acelerado de pintura de uma thumbnail feita junto com o nosso queridíssimo Leonardo Amaral, o peixe aquático, dono do canal Rabisco. Porém, dessa vez eu estou colorindo este desenho dele para uma nova série de vídeos que o peixe está fazendo junto com o canal da Sociedade da Virtude. Vai ter uma série nova do Tenente Patriota com o traço do peixe e colorido por lá. E as thumbs serão minhas aqui. Então, se você ainda não conhece algum deles, nem o Rabisco, nem o Sociedade da Virtude, mano, entra lá que ambos são muito divertidos, os links vão estar aqui na descrição e deixam o Brush Rush me enviou se você não conhecia e chegou lá por mim, beleza? E algo muito interessante para mim aconteceu quando eu estava pintando essa imagem. Certamente você já passou pela mesma coisa antes. Eu normalmente quando gravo a tela, faço intervalos de 10 em 10 minutos de gravação para evitar problemas no arquivo de vídeo, né? E de tanto fazer isso, eu acabei criando esse meu reloginho mental. Então, quando está próximo do tempo limite, eu acabo percebendo sozinho. E a maioria das vezes dá super certo. Quando eu vou ver quanto tempo já gravou, se passaram 9 ou 12 minutos. Sempre bem perto ali. Porém, chegou numa parte onde eu acho que estava tão focado ali no desafio que o meu reloginho bugou e quando eu vi já tinham passado 30 minutos. E a impressão era de que só tinham passado 10. E eu fiquei me questionando como que acontecem essas impressões de dilatação de tempo, porque eu já ouvi de outras pessoas nos grupos do canal experiências bem diferentes também. Onde, por falta de concentração, acabam até mesmo desistindo do desenho. Quais são as condições que precisam estar presentes para você conseguir ativar esses momentos de hiperfoco onde você faz sem reparar o que está fazendo e o tempo voa? Um psicólogo húngaro chamado Mihaly Csikszentmihalyi cunhou um termo para definir esse estado mental. Ele chamou de flow. Em português a gente chama de fluxo. E ele, além de ter escrito mais de 120 artigos científicos sobre coisas da psicologia, também fez um livro com esse tema que chama flow. E parte do estudo dele é justamente encontrar quais são os elementos que compõem de verdade essa experiência para além do, ai, quando você se diverte, o tempo parece que passa voando. Porque antes de saber como chegar nesse estado, precisamos compreendê-lo também, não? E aqui eu vou falar dos oito elementos que ele identificou nesse estado mental. Às vezes alguns desses itens estão juntos e viram oito, às vezes a ordem é diferente, mas eu estruturei dessa minha maneira aqui, que me parecia a mais clara para passar para vocês. O primeiro deles é a clareza de objetivo. Você tem que saber o que você precisa fazer para atingir sucesso naquela atividade. Por isso, ter em mente o que você quer produzir ajuda muito na hora de encarar a tela em branco ali. Às vezes a falta de motivação para desenhar vem justamente da ausência desse objetivo claro. Por isso que jogos e esportes naturalmente nos prendem mais a atenção, né? Eles têm regras e objetivos bem definidos, vem ser. Tanto que a gamificação vem dessa ideia de tornar coisas mais chatas em algo mais engajante, com objetivos mais claros. Por isso que para estudar eu também sempre gosto de escolher um tema específico. Ao invés de pegar uma imagem e tentar copiar e absorver tudo ao mesmo tempo, eu escolho um pedacinho por vez. Valores, cores, formatos, silhuetas. É bem legal fazer as coisas dessa forma. Porém, para saber se você está no caminho correto desse seu sucesso, você precisa ter ciência se as coisas estão andando bem. E aí vem a segunda exigência do flow, o feedback imediato. Durante essa sua atividade você precisa conseguir se ajustar ali, né? E reagir aos erros ou enganos que você pode estar cometendo. Percebendo se você está indo bem ou não. E para você fazer isso com clareza na arte, eu acho que você precisa ter cultivado já uma experiência com algum método de pintura. E saber como ir e voltar para resolver os desafios daquela imagem. Você sabe se está indo em uma boa direção ou se vai acabar se complicando lá na frente porque você já passou por situações parecidas. Na música, por exemplo, é muito mais fácil reparar se você está errando. Porque quando a nota não sai muito bem, o feedback é imediato. Na pintura, isso pode ser mais complicado. Às vezes uma outra pessoa para te indicar é legal, mas a gente tem que assumir esse papel. Certo, então com o objetivo claramente, o feedback imediato, você encontra o terceiro elemento. O foco elevado de concentração na tarefa. Como você está engajado no que está fazendo, tem um objetivo por trás. Está se preocupando ativamente para chegar naquele ajuste em tempo real do sucesso. Reagindo a cada passo, fica muito mais fácil de você se envolver de verdade e não se incomodar com as distrações do mundo aí. E quando você não se distrai, você tem uma mescla ali, uma mistura total da ação e da consciência. Se durante o seu desenho você está pensando em outras coisas, no que tem que fazer mais tarde, o que não fez de manhã, você não está no flow. Nele, a sua mente pensante é absorvida. Você vira um só com a sua atividade. E eu reparo que eu estou desinteressado quando eu vejo que ao invés da minha missão ali, eu estou conferindo outras coisas, vendo o celular. Às vezes esse é o sinal de que algum dos outros itens aqui não está certo, não está encaixando. Ou algo que ainda está para vir no final dessa lista. Um desses problemas é quando a gente tenta fazer um tipo de pintura que ainda não dá para a gente, né? Porque não entendemos tudo que é necessário para chegar naquele resultado. E esta é a quinta parte. O equilíbrio entre habilidade e desafio. Porque se a expectativa está alta demais, você acaba caindo na frustração e naquela zona de ansiedade, né? Onde nada está dando certo, está tudo feio, está errado. Porém, se for muito fácil também, você pode cair ali na zona do tédio. Naquele conforto que não te leva para lugar nenhum. Então, encontrar a atividade com o nível certo de desafio para a sua habilidade te permite estar plenamente envolvido nela, sem ficar sobrecarregado. Com isso, no lugar, você pode conseguir um senso de controle. É como se nesse mundo de pintura seu, você pudesse fazer o que você quer. Tomar qualquer decisão, fazer virar realidade o que você está pensando. Porque você está num nível técnico que está ajustado com o seu desafio também. E algo que o Bob Ross falava muito, né? Que nesta tela aqui, este é o seu universo e você pode decidir onde cada coisa vai surgir, onde tudo vai acontecer. E essa autonomia é muito importante para o fluxo. Tem que ter essa liberdade para criar também. Em oitavo lugar, temos um ponto super importante. Algo que eu sempre defendi aqui, se você é antigo, você já ouviu isso antes de mim. De que a arte tem que valer por ela mesma. Independente dos elogios futuros ou não, da quantidade de likes, do uso ou da finalidade do trabalho, o flow é uma experiência autotélica. E isso significa que ela vale por si só. Então, você não pergunta para que serve a arte. Servir é sempre em relação a algo externo. Algo serve para isso ou para aquilo. E a arte não serve para nada além de si mesma. Logicamente que a arte serve para um monte de coisa, mas no que tange ao flow, o que importa é ser valioso por si só. Então, quando você tem um objetivo claro, tem feedback para saber se está chegando nesse sucesso almejado, quando você atinge aquela concentração que mescla a sua atividade e dissolve a sua consciência, quando o seu nível de habilidade e desafio está equilibrado e você sente aquele senso de controle, quando a experiência vale por si só, você chega no último ponto, a transformação do tempo. Quando tudo isso está no lugar, as horas voam. Não porque você está matando o tempo, fazendo uma horinha, porque você estava tão imerso, tão envolvido, tão vivo, que o mundo ficou irrelevante, você meio que se separou, o resto foi embora e você e a atividade são um só. E parece que o Mihaly chama isso também de êxtase, não é droga, a sensação que em grego só significava estar ao lado. E quem está ao lado não está no mesmo lugar, não está mais junto, está em uma experiência de realidade, digamos, paralela. É quando você está além da rotina, dos problemas e do comum. Descobrir essa lista de elementos do flow aqui me fez entender muito melhor o porquê que eu gosto tanto, tanto mesmo de tudo que tem a ver com arte e produção e criatividade e escrever e pintar e fazer escultura. Eu reparo que eu sempre senti esse ímpeto, desde criança, de que eu era feliz fazendo alguma coisa, ao invés de só assistindo ou observando ou lendo. E tudo isso é importante para aprender, para estudar, para descansar, mas eu acho que não estão aí necessariamente os momentos que vão te fazer sentir êxtase, bem vivo. Eu ouso chamar até isso de felicidade. Eu acho que é por isso que eu quero que esse canal aqui e tudo que eu faço seja um motivador para a sua arte. Porque se ela pode ser isso na sua vida, um expoente do seu flow, esse transporte completo para um lugar para além do mundo normal, então pode ser que isso valha mais do que tudo. E na verdade, olha só, quando eu criei o novo nome do canal, eu pensei em Rush, com essa conotação de uma energia ativa de criatividade, tipo a hora do Rush, mas talvez Brush Flow fosse o nome melhor para isso que eu quero cultivar de verdade. Porém, aqui temos um problema real, galera. Tem uma situação... É, aqui o negócio fica feio mesmo. Se a prática vai acabar elevando a sua habilidade, uma hora o que você está fazendo já não será tão difícil. E o nível de desafio vai começar a ficar em desbalanço com a sua habilidade. E para permanecer no flow, você vai ter que continuar se desafiando. Então o flow não é algo que você chega e pronto. Você sempre está caçando ele ali. E olhando bem, parece que a minha busca de evolução na arte não veio tanto pela corrida do resultado, ou da mudança, ou do elogio, ou do reconhecimento. Isso tudo realmente fica muito pequeno comparado com a sensação do flow de verdade. E a única forma de continuar nele é correr para se manter nessa melhora contínua. Parece que a gente está condenado a ser melhor para ser feliz. Isso talvez possa te deixar um pouco nervoso, mas eu fico, acho que na verdade, muito aliviado. Às vezes eu me questiono o porquê de continuar melhorando ou aprendendo, né? Para que a gente faz essas coisas? E eu acho que é para ser feliz que a gente quer aprender tudo isso. E a felicidade, eu acredito, seja, assim como a arte, uma experiência autotélica. Para queiro ser feliz, né? Perguntou ninguém nunca. A felicidade vale por ela mesma. E vendo assim, dá para dizer que a gente é feliz no flow quando você faz. E eu estava super feliz fazendo essa thumb aqui. Vamos ver como é que ficou o resultado? E essa é a nossa arte final, galera. Espero que o assunto do vídeo tenha sido interessante para vocês e que você possa ir entendendo um pouquinho mais o flow e encontrá-lo com mais frequência na sua vida, seja no esporte, no jogo, na arte, onde quer que você se sinta imerso e vivo. Às vezes a gente acha que os bons momentos são aqueles de desligar, de relaxar, e isso é verdade. Mas eu sinto uma reenergização muito maior quando eu estou atrás do flow. Então, gente, muito obrigado pela presença. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou! Não! Tchau, tchau.